Música de Seul Da Seul, da música de Seul Desde o tempo, há um bairro de Huaracha Com o Conai Da Tambu, Vali, Kuchapi Com o Guiri, com o Guiri, com o Maraca Com o Raspo, com o Tanan E o Instrumento para Valiar Toma Então, eu pensei e me disse Não disse que vim Mas vim para o ambiente de tocamento Que isso não tem ambiente É ambiente vivo É uma música de música E eu disse que Com o ambiente mesmo Então, não escuta, toca, cantando Que quê horrível que tuvi, que soa Que, esse é um cenário É isso aí, gente. É isso aí, gente. É isso aí, gente.